Olá, psicos! Nesse momento estamos indo enfrentar uma batalha que é impossível de vencer. O jogo não quer que você vença, tanto que é obrigatório você perder. Mas o que é que aconteceria se vencêssemos? É isso que eu vou mostrar pra vocês. Gente, sabe que você tem o que é necessário pra vencer essa batalha? Acho que não. Mas vamos forçar um pouco e vamos ver do que é que seremos capazes. E eu digo pra vocês, não vou sair daqui até vencer do próprio Azak e mostrar pra vocês o que é que acontece se vencêssemos uma batalha que não era pra ser vencida. Portanto, Bruno, você com seu ataque consegue derrubar o Zoroark fantasiado de Azak. Falando em Zoroark, temos que pegar aquele Zoroark ali. Com o nome de Alucard, agora brotou o Zagas. De aqui, quem vai entrar no campo de batalha será o próprio Ren. Vai lá, garotão. Você consegue tankar? Conseguiu tankar. Excelente aqui. Protect. Excelente. Não ficou confuso? Toma aqui então. E ainda não tá confuso, mas é tudo é com você. Lança aquele Will Wisp. Excelente. Agora ele tá confuso. Vamos chatear ele com o Bulk Up. Um Bulk Up. Perfeito. Um só tá de boa? Acho que um só tá de boa. Acho que não. Acho que sei lá. Vamos lá. Um Play Rug e toma. Excelente. Caiu e ainda tomou um Critical. Bom, bom, bom. Você, você vai me usar Sucker Punch. Eu lembro. Então, ó. Toma. Beleza. De novo. Toma de novo. Ok. Já o terceiro, você seria muito ousado. Então, Play Rug caiu. Excelente. Agora, o Chernes. Chernes é chato. Por quê? Porque ele tem a Geomance. Então, ele vai jogar sempre um turno fora. Então, ó. Toma. Tomou primeiro ainda e caiu. Excelente. Genga. Shadow Clown nele. Eu não tenho prioridade. Provavelmente o Genga vai me derrubar. Então, ó. Ah, eu fiquei tortão pra esquerda, Genga. Que surpresa. Você não sabia disso, né? E o Mimikyu, ele provavelmente vai me usar Move de prioridade duas vezes. Então, ó. Caiu. Sim, ele caiu. Vencemos com o Marretudo, meu amiguinho. Uma batalha que não deveria ser vencida. Nós conseguimos vencer. E a frase do Isaac simplesmente é... Caramba! Você usou o Haki pra me derrotar, seu trapaceiro. Não, meu amiguinho. Não. A batalha, ela foi tranquila. Quando você luta contra o Trinador Experiente, isso acontece. Pois é. Isso acontece. Sabe por que eu consegui vencer ele? Porque eu apanhei muito no Radical Red. Porque eu apanhei muito no Run Boom. Porque eu apanhei muito no Elite Redux. E de tantas derrotas, eu aprendi a enxergar a vitória onde não dá pra ser visto. Esse é o truque. Perder. Mas não perder sempre. Perder é aprender. Nada do que você fizer vai ser o suficiente para me parar, né? Você teve uma pequena amostra do que eu sou a partir de agora. Eu não tenho mais com o que me preocupar. Nem mesmo com você. Agora me dê licença, pois tenho que resolver coisas. Ou coisas a resolver. E eu tô meio confuso. Como será que eu pegaria aquela Pokébola que tá ali do outro lado? Aqui tava fechado. Será que tá ainda? Real. Não dá pra pegar a Pokébola que tá ali. Ah, dá sim. Nossa. O cara é lerdo. E, ó, o Zemove do Tapu Lelê. Ou do Tapu Fini. Ou Tapu alguma coisa. Qualquer Tapu. É isso que importa. E aqui, eu posso entrar no portal ou não posso entrar no portal? Claramente que não. Por que desse lado não dá pra subir e desse aqui dá? Estranho, né? Enfim. Chega de perguntas sem fundamento. Vamos embora daqui. Eu acabei de pegar o Max Candy ali. Há algum Pokémon aqui que pode virar Giganta Max? O Psycho tem. O Marcos. O Marcos pode virar uma bela de uma nossa incrível Giganta Max. Então, Max Candy, perfeito. E tome ele. Agora ele ganhou um Xzinho ali. Bem ao lado do level. Ao lado da Pokébola. E abaixo do seu gênero. E pra sair daqui é um pouco confuso. Mas vai por mim. Você vai se encontrar. Pode ficar suado. Opa! Terremoto, moleque. Terremoto, moleque. Aí ferrou. Mas parou assim que eu peguei a Pokébola. Resolvi o problema num piscar de olhos. Não era pra isso acontecer. Mas aconteceu. Vamos sair daqui. E tranquilamente ainda. Que bom que eu deixei aquela Pokébola ali e não peguei. Na real eu peguei sim. Em vídeo eu peguei. Mas aí eu voltei o save. Preciso de salvar. Ainda tem uns carinha aqui, né? Olha isso aqui. Caramba. Os caras não foram embora. Ousado. E ainda temos que pegar Honey. E eu não posso me esquecer disso de maneira alguma. Alguma dessas Pokébolas pode ser o Heracross. Esse carinha aqui ele te ajuda muito, na moral. Passar por isso aqui é muito chato. E perfeito. Agora sim. Vamos voltar. E vamos ir até o ginásio. Já que resolvemos, entre aspas, um problema. Mesmo que tenhamos vencido o Isaac, o jogo não entendeu aquilo como uma vitória. Infelizmente não é assim que funciona. E eu nem tinha visto isso aqui, ó. Galeide. Betinho. Excelente. Infelizmente o jogo enxergou aquilo como uma derrota. Já que é obrigatório você perder pra ele. E o jogo continuar, você tem que ser derrotado. Esse é o esquema. Então não fica chateado não. Tenho certeza que você também conseguiu derrotar. Ou se não, pelo menos tentou. Não tentou? Olha o Steven aqui, ó. Vocês me falaram. Tem o Steven aqui. Eu passei por ele, não passei? Ou ele apareceu agora? Real, não sei. Vamos falar com ele. Se ele quiser batalhar, talvez venhamos a tomar uma surra. Cadê ele agora? Ele aqui, ó. Só a procura de treinadores experientes. Eu acabei de me provar experiente. Eu venci. Cara, que nem era pra vencer. O trabalho que tenho não é fácil. Você parece bem fraque. Ah, qual é? Esse tá querendo tomar uma surra. Passando... Ih! Ah, não, meu nome. Tu vai querer batalhar comigo e eu vou te derrubar com um Pokémon só. Só por causa da Marra. Como que eu vou fazer? Não importa como que eu vou fazer. Eu vou fazer. É isso que importa. E quanto ao ginásio, essa cidade aqui parece ser uma cidade muito bonita. Ou seja, provavelmente ela tem um ginásio. A gente tem que ver também se o líder vai querer batalhar. Ó, o líder não tá aqui. Excelente. E esse brother aqui, o diálogo dele vai continuar? Ah, ele fala sobre o canal dele. Beleza, mas ele não quer batalhar. Eu não vou escolher a cidade toda anteriormente. E você ainda não deixa eu ir. Ah, o ginásio aqui. Eu já tinha passado pelo ginásio várias vezes. Deve ser dragão, né? Seja bem-vindo ao ginásio de Linear City. Nosso líder é o mais louco e ao mesmo tempo o mais genial. Hum, deixa eu ir ao outro que era estratégico, etc. Ele gosta muito do Pokémon do tipo dragão. Mas fique atento. Nesse ginásio tem um puzzle. Odeio, mané. Um puzzle interessante. Tá, mas o puzzle desse jogo não é muito difícil. Só é chato, mas não é difícil. Você precisa escolher o quadrado certo para pular. Se você escolher errado, irá voltar tudo do início. Tá, beleza. Então, pelo que eu entendo... Eita, Priolan. Ai, me ferrou muito. Ah, entendeu, entendeu, entendeu. Um, dois... Eita, o primeiro é aqui. O outro deve ser dos lados. Beleza. Complexo, né? Mas eu prefiro mostrar para vocês que vai ficar mais fácil o final. Beleza? Deixe que eu me sacrifique aqui para vocês. Bom, fiz o que eu tinha que fazer. Eis aqui o meu dever de casa para vocês. O facilitador de vida. O caminho que você vai pegar é exatamente este aqui. Beleza? Então deixa o vídeo aberto aí do lado e tenta fazer... Eita, moleque, que pulei errado mesmo vendo. Enfim, agora sim deu certo. Caraca, moleque, olha isso. Lenha pura. E se ele usa dragão, nada mais justo que deixar o Bruno aqui na frente para ele amassar literalmente todo mundo com um hit. É claro que você não vai usar o Chris Clough igual eu estou usando, mas sim o multi-ataque com a Ice Memory, que eu nem lembro onde foi que eu peguei. Mas nós pegamos. Então, ó, nem todo mundo cai com move de gelo. Por isso temos a fada aqui, temos ele. E nem todo mundo cai com fada também, move de fada. Dinásio sempre vai te dar uma surpresa. Nem sempre é agradável. Essa é a parada complexa. E aparentemente de puzzle teve só aquele primeiro. Eu espero que se mantenha só ali, na moral. E... Ai, meu amiguinho, errou-se. Eu não sei para que lado é, mas vamos ver. Vamos ver. Este outro puzzle aqui, ele segue um outro padrão aqui no caso. Dê só uma olhada. Deixa-me ir devagar, porque senão eu vou acabar pulando errado novamente. Isso aqui é quase um ponto de interrogação. É um ponto de interrogação, só que muito estranho. E para você chegar, é exatamente assim. Beleza? E quanto às batalhas, não serão fáceis. É claro que você sabe disso. Mas vai dar tudo certo para você, beleza? E quanto ao Líria, ainda não apareceu. Mas as batalhas ainda estão rolando. E não parece difícil. Está todo mundo no level bem semelhante ao meu. Ah, corre, velho. Outro puzzle, cara. Vamos passar, vamos passar. Deixa eu salvar o jogo para não voltar do início. E vamos quebrar a cabeça novamente. E dessa vez, o puzzle que você vai fazer é exatamente assim. Deixe-me passar devagar, novamente. Para que coisas ruins não acabem me acontecendo novamente, ao vivo. E olha só, você vai pegar exatamente este caminho. Se o cara quer batalhar com você, significa que você pegou o caminho certo. Às vezes, o cara não vai batalhar contra você. Parece estranho? É estranho. Uma vez aconteceu do puzzle acabar repetindo para mim. E quando eu fui ver onde eu saí, foi exatamente no início. Bizarramente bizarro. Mas acontece, faz parte da vida. Vamos direto para o fight. Este é o sprite do próprio Leviathan. E aí começa a nossa batalha. Imaginei muito que ele iria usar só o Pokémon Dragão, mas ele começou com o Ground. E tudo bem, tudo bem. Tranquilo, tranquilo. Gairadus. Ué, agora confundiu. É, agora confundiu. Porrado, você consegue? É claro que ele é Mega Evolução. E aqui eu preciso derrubá-lo o mais rápido possível. Aí, me derrubou, ok. Mas é tudo, é com você. Você vai ficar tortão, que eu sei. E não ficou. Eu esqueci que ele tem a habilidade. Ele não se importa para a habilidade que você tem. E ele está muito rápido agora. Então, protecte. Porque a tempestade pode fazer mal para ele. E não fez porque acabou, zoado. E eu vou cair para o Gairadus. Ou não. Ele vai se recuperar, quer ver só? Nesse jogo, ele se recupera. Não, não se recuperou. Ele simplesmente caiu. Muito bom, muito bom. Estratégia doida, mas deu certo. E vamos manter. Outro aí, ó. Que está se bufando para um caramba. Mas ok, tudo bem. Você não vai conseguir me derrubar. Nosso Ren, ele é muito forte. É muito tancudo. Então, ó. Ih, cai. Cai, cai, rapaziada. Cai. Cai, nada. Cai, nada. Cai. Agora eu caí. Mas ele foi junto. Ele foi junto. Volta lá, Bruno. Aí, voltou no momento correto. Agora bora para a Gigantamax. Que sei lá, né? Sei que eles vão usar. Estou logo preparado. É, 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 Dragonite. É, Dragonite. Você vai cair. Você vai cair. Não caiu. Vou cair. Vou cair. Vou cair. Não cair. Derrubei uma Gigantamax. Já você, você não é tão perigoso. Mas nesse momento você é. Porque eu tenho dois aquáticos. E ele tem muita determinação. Ó. Ó, ó. Ah, não creio. Não creio. Agora eu morri. Sombrio vai cair. Não creio. Não creio. Não creio. Ó, foi. Ganhamos. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Nossa, mano. Fiquei paralisado no momento que não deveria. Muita loucura. Maldição. Pois é, maldição. Valeu, cara. Muito obrigado por ter me chamado de especial. Pegamos a Flex Badge. Ok, muito obrigado. Pegamos o Z Crystal. Interessante. Dragonite um Z. Dragon Pulse. E valeu. Nosso objetivo é ir até a Range do Assiri. Para enfrentar o nosso próximo objetivo. E aqui tem o Teleportador Vermelho. Que no caso te leva exatamente para o início. Será que agora eu posso sair por esse lado de cá? É claro que não. É claro que não. E quanto a você, você também continua me chamando de fraco. Aproveitar esse Teleportador aqui. E vamos diretamente para Pompano. Por que você está indo para Pompano, tipo, sai? Porque aqui nesse local, além de ter o nosso farm de experiência que eu ensinei para vocês. Também tem isso aqui. Vejo que você ficou mais forte desde a última vez que nos vimos. Agora sim, eu posso te ensinar a quebrar essas pedras. Primeiramente, você precisa do Crazy Axe. Pegue. E aí pegamos o Crazy Mace. Era Crazy Mace ali, Crazy Axe? Nossa, mano. Primeiramente, você precisa se concentrar. E o Popo. Ou, veja. Ou, Popo. E quebra. Beleza. Ele vai embora. Nos libera mais uma passagem. Do qual já tem um cara me esperando. E eu todo destruído. Morri. Enfim. LivePix está aí no comentário fixado. E falando em LivePix, essa roleta que você está vendo agora é justamente para entrar o nosso queridíssimo amigo, EraCross. Já olhe para a nossa party. Pois alguém vai sair. Espero que não seja o seu favorito. É aqui que o bagulho vai ficar doido. Vamos girar em 3, 2, 1. Bora. 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 Agora vamos perder alguém. Essa roleta nunca é coisa boa. E perdemos o Bruno. Ah, qual é, mano? Logo o meu main. Logo o que eu mais estava gostando. Mas, enfim. Acontece, né? É a vida. Enfim. Me vejo amanhã e você também vai ver o EraCross amanhã. É nozes e é nozes.